Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam e veio à cidade de Nazaré onde se tinha criado. Conforme seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro Jesus achou a passagem onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou para uma unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito Admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação Meus queridos irmãos e irmãs Hoje dia 6 de janeiro no calendário universal do rito romano Nós celebraríamos hoje a solenidade da epifania do Senhor Que foi antecipada para o domingo passado Mas é importante nós recordarmos que a data original da epifania é hoje Hoje seria então dia santo de guarda se nós tivéssemos a festa no dia de hoje Essas transferências das festas para os domingos Se dá exatamente pelo fato de que a autoridade civil Não nos dá os feriados de dias santos de guarda Que nós precisaríamos para observar o calendário litúrgico Não é? Então existem alguns dias santos que não são feriado Por exemplo, São Pedro e São Paulo Todo mundo sabe que São Pedro e São Paulo tem um dia fixo, né? 29 de junho Mas, como não é, seria um dia santo de guarda Como não é observado, então se transfere para o domingo seguinte E assim por diante Dia de todos os santos, 1º de novembro Deveria ser dia santo de guarda A autoridade civil não nos dá o feriado Então a igreja transfere para o domingo A mesma coisa se dá com o dia 6 de janeiro É importante a gente recordar isso para dizer que é um dia importante É um dia tão importante Que a igreja não quer que os fiéis fiquem sem celebrá-lo E por isso transfere para o domingo mais próximo E o que é que nós celebramos Quando celebramos a epifania do Senhor Nós celebramos a manifestação de Deus em nossas vidas Uma antiga tradição da igreja Diz que no dia 6 de janeiro Nós celebramos três coisas que aconteceram no dia 6 de janeiro Quais são essas três coisas? Bom, primeiro A manifestação de Jesus aos magos que vieram do oriente Quando que aconteceu isso? Então vamos ficar com as datas tradicionais Não vamos entrar aqui em conflito Para saber se a data corresponde ao fato histórico Tradicionalmente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro Depois, uma semana depois Dia 1º de janeiro Jesus foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus Aí, Nossa Senhora e São José Quarenta dias depois do nascimento de Jesus Dia 2 de fevereiro Levaram Jesus para o templo Para que ele fosse então Consagrado a Deus Evidente que Jesus não precisava ser consagrado a Deus Eles estavam só obedecendo a lei Jesus era o Deus ao qual nós nos consagramos Ele não precisa ser consagrado Depois, eles voltaram para Belém E arranjaram uma casa em Belém José e Maria eram de Nazaré Mas eles voltaram para Belém Vieram os magos Procuraram Herodes E encontraram Jesus Maria e José Em Belém Praticamente um ano depois do nascimento No dia 6 de janeiro Então, o dia 6 de janeiro Que os magos foram adorar Jesus Não é o dia 6 de janeiro Imediatamente depois do Natal É o dia 6 de janeiro Um ano depois do Natal Por quê? Porque Maria e José Voltaram para Belém E ficaram numa casa O Evangelho de São Mateus É bem explícito Quando ele diz Que os magos Entraram na casa E adoraram O menino No colo de Nossa Senhora Então, não é mais Na manjedoura Na noite de Natal Os pastores Foram até a manjedoura A gruta de Belém E ali adoraram Jesus Já os magos Adoraram Jesus Quando já estavam Numa casa Em Belém Um ano depois São só para a gente Encontrar As coisas No tempo Se localizar Por quê? Porque no nosso presépio A gente coloca lá Os magos Mas é para simplesmente Para resumir tudo Numa cena só Mas historicamente Não foi no presépio Que os magos Adoraram Jesus Ok? Aí Jesus Então Por causa Da perseguição De Herodes Fugiu para o Egito Junto com Maria e José E lá permaneceram Um tempo Essa fuga do Egito Quando eles voltaram Para Nazaré Jesus foi criado Em Nazaré Lá Ele foi educado Ele foi educado E então Quando chegou o tempo Da manifestação Pública de Jesus São José morreu E Jesus então Foi para o Jordão E lá foi batizado Por São João Batista A tradição nos diz Que o batismo De Jesus Por São João Batista Foi também Num dia 6 de Janeiro Então vejam só Segunda coisa Que a gente Celebra no dia 6 de Janeiro Primeiro A adoração Dos magos No ano 1 Da era cristã Depois O batismo De Jesus No ano 30 Quando Jesus Tinha 30 anos E estava Iniciando A sua pregação E então Jesus Começou Lentamente O seu caminho De pregação Em que ele Tendo sido batizado Por São João Foi para o deserto No deserto Ele começou Foi tentado Por Satanás Depois ele volta Para a sua terra Volta Para A Galileia Lá Na Galileia Como está escrito aqui Ele Entra na sinagoga Começa a pregar O evangelho Etc, etc E depois De um ano De atividade De Jesus Depois de um ano De atividade De Jesus Como pregação Ele Mais uma vez Se encontra Com São João Batista São João Batista Diz Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Foi dele Que eu falei Para vocês Que eu vi O Espírito Santo Descer Lá no batismo Há um ano atrás E aí então Jesus Recebe os discípulos De João André João Tiago Pedro São os primeiros discípulos Que aparecem E Jesus então Vai com esses discípulos Lá para a Galileia E no dia 6 de janeiro Terceiro acontecimento No dia 6 de janeiro Do ano de 31 Jesus faz o primeiro sinal Transformando Água em vinho Em Cana da Galileia Então essas são as datas Tradicionais Ou seja O que aconteceu No dia 6 de janeiro Eu não estou aqui Entrando num debate Dizendo que isso aconteceu De fato Historicamente Eu estou dizendo Que a igreja celebra Tradicionalmente Esses três acontecimentos Nessa data Ok? Não tem para que Entrar num debate Se a gente não tem Outra informação Então 6 de janeiro Os magos adoraram Jesus Um ano depois De Jesus ter nascido 6 de janeiro Jesus foi batizado No Jordão Por São João Batista 6 de janeiro Jesus transformou Água em vinho Em Cana da Galileia Um ano depois Do seu batismo Então Esses são os acontecimentos Que a igreja Tradicionalmente Comemora No dia 6 de janeiro Essas Três epifanias Essas três Manifestações Essas três É Digamos Teofanias Uma manifestação De Deus Os magos Adoram Jesus Por causa da estrela Jesus se manifesta Como filho de Deus No batismo E Jesus transforma Água em vinho Em Cana da Galileia Então Esse é o hoje Litúrgico Que nós celebramos Para a nossa vida O que é que isso tudo interessa Essas informações todas aqui Se manifesta A glória de Deus Para todos nós Ou seja Nós precisamos entender Que a luz da fé Quer brilhar No nosso coração A luz da fé Significa Que nós Temos a estrela Como os magos Que aponta Para Jesus É a luz da fé A luz da fé Significa Que nós Temos Uma voz Que diz Eis o meu filho Muito amado No qual coloquei Todo o meu bem querer Como lá no batismo Se manifesta Se manifesta Veja só É a luz da fé É a voz De Deus E a epifania Significa também Que Deus Deixa sinais históricos Através dos seus milagres Que também é uma forma de luz Que nos ilumina Então nós temos Aqui Né Essas manifestações De Deus Como é que Deus Está se manifestando Na sua vida Como é que a luz De Deus Está brilhando No seu coração Essa é a pergunta Que você precisa Responder Porque Deus Quer falar a você E Deus fala E fala muitas vezes De uma forma Meio incômoda Pedindo uma transformação Pedindo uma mudança Pedindo que a gente Seja diferente Qual é a estrela Que está brilhando Na sua vida Qual é a voz Que está dizendo Eis o meu filho Muito amado Qual é o vinho A água Que está se transformando Em vinho Na sua vida Deus está falando Deus está Se manifestando Deus é epifania Ele manifesta Na sua vida Ele está convidando Você E convidando Para que você Siga a estrela Ouça a voz Enxergue o milagre Da transformação Da água em vinho Tudo isso Para a nossa salvação Deus faz sinais Para a nossa salvação Tem gente que acha Que Deus faz milagres Simplesmente Assim No acaso Não Deus faz os milagres Porque ele quer Nos levar Para o céu Deus fala O nosso coração Não porque ele Quer saciar Uma curiosidade Nossa Tem gente Que tem essa mania De transformar A santa religião De Deus Em mágica Deus não quer Que a gente Fique olhando Para os astros Para saber O futuro Como astrólogos Deus não quer Que a gente Fique Olhando Para as vozes Proféticas Para saber O futuro Deus não quer Deus não quer Que a gente Fique olhando Os milagres Né Para Através desses milagres Ter uma garantia De como é que está A nossa vida Deus faz tudo isso Porque quer nos levar Para o céu As profecias São verdadeiras As manifestações De Deus na história São verdadeiras Tudo isso É um dedo Que aponta Para a luz Do céu Para a estrela Para Cristo Que nos ilumina E que nos leva Para o céu As manifestações De Deus na história São para Nossa salvação Para nós Escaparmos Do inferno E irmos Para o céu Não esqueçam disso Senão a religião Vira Uma mágica Aí você quer milagre Porque o milagre É bonitinho Aí você quer profecias Para saciar A sua curiosidade Aí você quer Ver sinais no céu Simplesmente Por um capricho Nada disso É nosso dever E nossa salvação As manifestações De Deus na história Nos apontam Para a luz Sobrenatural Da graça E da salvação É para a nossa salvação Não esqueçamos disso Não vamos ficar Olhando para o dedo Que aponta Vamos olhar para o lugar Para onde ele aponta O dedo dos magos Aponta para a estrela Para a salvação E a salvação É o Cristo Jesus E a salvação 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 O que é isso?